Obrigado pelas imagens que você trouxe. Obrigado por voltar. E aí volte. Agora moda, você vai ficar me devendo. Você volta sempre que vem. Claro que eu volto. Eu queria convidar todo mundo em você, que hoje vai se reunir lá no Museu da Imagem do Som em São Paulo, às 7 da noite, um pessoal, um clube de 13 famosos, com alunos do Instituto Portadores de Deficiência Intelectual. O cachê dos famosos foram doados juntamente com o dinheiro da venda dos calendários, e vai reverter direto para o Instituto. Custa 25 reais para ajudar o Instituto. Então está aqui, olha, vai lá. Olga Cross é o Instituto. Em São Paulo. Em São Paulo, hoje no Museu da Imagem e do Som, às 7 horas da noite. Muito legal. Então está todo mundo lá, tá gente? Vamos colaborar. Tá bom? Show. E aí a gente, eu estou muito contente. Eu estava morrendo de vontade de voltar e estava morrendo de saudade. Saudade da minha casa. Bom demais. Voltar para casa é melhor ainda, tá? Então, saudade. Muito obrigada pelo carinho. E amanhã a gente está aqui e continua o nosso papo mais pessoal. Opa! Fiquei com Deus. Até amanhã!